Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre começos de livros inesquecíveis. Primeiramente eu quero falar que eu, na verdade, não tenho nem palavras para expressar a angústia que todos nós estamos passando agora nesse momento no mundo todo por conta dessa pandemia. Eu tenho tido muita ansiedade, insônia, tenho ficado, assim, realmente com a minha vida em suspensão, não tenho conseguido trabalhar direito, comer direito, dormir direito, viver direito e acho que isso é mais do que normal, né, diante de uma situação como essa, que de fato nunca nenhum de nós viveu nada parecido, então a gente também não sabe como reagir a essas questões, né. Mas eu decidi voltar a gravar os vídeos porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, e eu também gosto da troca que eu tenho aqui com vocês e até para me distrair um pouco, para pensar em outras coisas, porque assim, está bem difícil de até manter a concentração, sabe. Então uma coisa que tem me ajudado muito são os canais no YouTube, eu tenho assistido muitos vídeos, os meus youtubers favoritos estão continuando aí com os canais, com o conteúdo, então eu decidi vir gravar mesmo assim e com a esperança de que tudo fique bem logo para todos nós. Então hoje eu vou responder a tag Começos Inesquecíveis, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo original dessa tag, né, da pessoa que criou a tag, e eu vou começar com um livro estrangeiro do Camus, que eu não tenho olho físico, eu li esse livro quando eu estava no segundo ano, ou no terceiro, agora eu não tenho certeza, no segundo ano do ensino médio, quando eu estudava no liceu, e eu tinha um professor maravilhoso de literatura, Manuel, vocês que me acompanham aqui, estudaram comigo nessa época, ou foram alunos dele, vão concordar comigo, de que ele é incrível, e naquela época a gente podia ler esses livros assim, que não tivessem na lista dos grandes vestibulares, né, até porque nós éramos de um curso técnico, então, teoricamente, o nosso foco não era o vestibular. Ainda bem que havia esse tipo de permissão, porque eu pude ler Crime e Castigo, Estrangeiro, Madame Bovary, que são livros assim que me mudaram, que me marcaram profundamente, graças a esse currículo maravilhoso de literatura com a professora Manuel. Beijo, Manu! Então, eu vou ler o comecinho do Estrangeiro. Hoje a mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida, enterro amanhã, senti dos pêsames. Isso não quer dizer nada, talvez tenha sido ontem. É um começo muito emblemático, assim. Muita, muita gente, eu acho que vai responder essa tag com esse início, porque é mesmo impactante. Já diz muito desse personagem, né, que a gente vai se deparar nesse livro, e assim, vale muito a pena. Super curtinho também. Dá pra ler um dia, se vocês quiserem. Depois me contem aí, se vocês já leram, ou se pretendem ler O Estrangeiro do Caminho. O segundo livro também é um quase clássico, quando a gente pensa em inícios, porque também é um início, assim, bastante impactante e inesquecível, que é A Metamorfose do Kafka, que eu já trouxe aqui no canal, em outro vídeo, mas eu fiz questão de trazer de novo, porque é um dos livros favoritos da minha vida, e esse começo vira e mexe e ressoa, assim, na minha cabeça. Vamos lá, Metamorfose. Quando certa manhã, Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado no inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras, como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, do topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sério, que livro foi um soco no meu estômago, assim, porque identifiquei muito. Fica aí também a dica pra vocês lerem, quem ainda não leu. Outro livro que eu trouxe, que também é um começo, assim, nostálgico, inesquecível. Lembro que quando eu fui ao cinema assistir a adaptação desse livro, eu fiquei encantada, porque era exatamente do jeito como eu tinha imaginado, sabe? E isso, pra quando eu era uma criança, na época, era uma coisa, assim, fabulosa, indescritível, sabe? Até hoje eu sinto isso, mas imagina a primeira vez, que foi a primeira vez que eu senti isso, de ler um livro e depois assistir o filme baseado nesse livro, que foi Harry Potter e a Pedra Vilosofal. E aí o comecinho, né, dessa saga aí, dessa coleção de livros tão incrível, e que marcou a vida de tanta gente, que eu espero que continue marcando, porque, de fato, tem muita qualidade, tem muitos aspectos, assim, realmente muito bons, e é um livro também que eu recomendo bastante. São livros, né, porque não tem como ler só um, né? Então vamos lá, capítulo 1, O Menino que Sobreviveu. O Sr. e Sra. Dursley, na Rua dos Alfineiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Potter Maníacos, manifestem-se. Eu sou Corvinal, e você? Outro livro pra encerrar, assim, esse vídeo que eu trouxe de começos inesquecíveis é Lolita, que foi um livro que eu não consegui terminar de ler, porque mexeu muito comigo e de uma forma que eu não queria continuar, sabe? Eu pretendo voltar um dia a ler, porque eu acho ele importante por várias questões, e também porque hoje eu sou já outra pessoa, né? Quando eu tentei ler esse livro, eu tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 17 anos na época, então... Quase 11 anos passaram. Gente... Tô ficando velha. Enfim, vamos lá pro começo, né? Lolita. Luz da minha vida. Fogo da minha carne. Minha alma, meu pecado. Lo-li-ta. A ponta da língua toca em três pontos consecutivos, no palato para encostar. Ao três. Nos dentes. Lo-li-ta. Ela era lo, apenas lo, pela manhã. Um metro e quarenta e cinco de altura e um pé de meia só. Era lola de calças compridas. Era dolly na escola. Dolores na minha pontilhada. Mas os meus braços... Sempre foi Lolita. Tenso, tenso, tenso! Quando a gente lembra quem é que tá narrando, não é mesmo? Mas... Enfim... Né? Isso aí fica pra um outro vídeo, pra uma outra discussão. Se um dia eu voltar a ler o livro, que de fato eu quero voltar. Então, me digam se vocês já leram esses livros, se tem algum começo inesquecível aí que vocês se lembrem e gostariam de compartilhar comigo. Porque eu adoro saber também o que vocês leem ou que gostaram de ler e marcaram a vida de vocês, né? Livros que marcaram a vida de vocês. E... Força nessa quarentena. Estamos juntos. Todos. Todos e todas. Todas. Vamos tentar manter a mente o mais livre de ansiedade possível. E... É isso. Até a próxima. Tchau.